O inverno chegou pessoal, pois é, época da gente tirar nossas blusas, nossos agasalhos do guarda-roupa e época também da gente fazer o transplante dos nossos bonsai. E hoje eu vou fazer uma continuação bem legal, bem show de bola para você que acompanha a gente aqui no canal do ABC do bonsai. Eu fiz há um tempo atrás um vídeo sobre o kit de iniciantes para quem quer começar no bonsai. Bem, está aqui essa plantinha, hoje inclusive eu vou dar uma adubada nela porque ela começou a brotar bem forte. Mas eu prometi também que eu faria um vídeo de como é que a gente faz para engrossar uma planta nesse naipe aqui. Vou mostrar para vocês. Essa plantinha aqui, essa plantinha aqui pode se transformar em uma plantona dessa. Pois é, e para você descobrir como é que a gente faz, eu vou pegar você pela mão novamente e vou levar você lá para o meu estúdio e vou mostrar como é que se faz. Porém, eu preciso dar um recado para você que ainda não adquiriu o kit de iniciantes para bonsai. Tenha coragem, não adianta nada você ficar vendo vídeo aqui com um monte de estaquinha em casa e você não vai chegar num nível desse. Eu estou sendo honesto com vocês, eu estou sendo sincero. Nós precisamos de uma planta boa na nossa coleção para a gente ter parâmetro, para que a gente possa evoluir. Uma planta que leve as outras plantas junto com você. Tá ok? Precisa ter coragem. As pessoas que adquiriram o kit, primeiramente, muito obrigado. Foi um sucessasso. Vendeu muito kit mesmo, gente. Estou gostando de ver como é que vocês estão querendo fazer bonsai de verdade. Tá? As pessoas que não transplantaram ainda e querem deixar a planta grossa desse jeito, vai seguir tudo o que eu estou falando nesse vídeo agora lá no estúdio. Fechou? Então bora pra lá, né? Bora pro estúdio. Olá, amigos e amantes da Art do Bonsai. Aqui quem fala com vocês é o McDonald Fernandes. para trazer o estágio 2 do vídeo, como começar o bonsai para iniciantes, tá? Essa plantinha aqui foi a que a gente transplantou há algum tempo atrás. Já está frio. Portanto, no frio o desenvolvimento é bem lento. Porém, é uma hora que a planta precisa de nutrientes, que ela já enraizou. Tem mais de 60 dias, eu vou adubar essa criança. Então, se você comprar, se você me der a oportunidade e a confiança e você comprar esse kit comigo, você tem duas opções. Transformar o seu bonsai num bonsai bem pequenininho, igual a esse, ou transformá-lo em um bonsai maior. Essa planta é uma planta que está em desenvolvimento, porém o porte dela é muito, muito maior. Mas isso é possível com esta muda do kit, tá bom? Mac, eu não quero comprar o kit, está muito salgado para mim, tem outra opção. Entra lá, eu vou deixar o link aqui dos ligustrinhos. Com o movimento, vocês compram só a planta. Se vocês comprarem o kit completo, vocês vão ter a planta, o vaso, o substrato adequado, vocês vão ter a tela, o hachi, tá? É o kit completo. Se você quiser comprar o kit completo e deixar o vaso guardadinho, depois que engrossar você colocar nele, beleza. Só não pode deixar engrossar muito que nem eu deixei esse cara aqui. Tá ok? Mac, eu não tenho paciência. Eu já quero começar logo com uma muda grande. Tem as mudas também de ligustrinho lá, com 10 anos de idade, os pré-bonsai, que aí você já poupa muito tempo. Fica ao seu critério. Só não vai fazer bonsai quem não quer de verdade, tá? Se você não quer, beleza, eu entendo. Mas não arruma, desculpa, porque todas as possibilidades eu tô criando pra você ter um bonsai de verdade. Tá? Então eu vou tirar essa minha criança... Nossa, gente, a biché tá grandinha. Ó, olha a minha mão como fica aqui, ó. Ela tem... Vixe, deve ter uns... De base assim, uns seis dedos aproximadamente. Bora começar. O que você vai precisar aí na sua casa? Primeiramente, você vai precisar de uma bacia. Essa bacia aqui, gente, o pessoal usa pra tinta, pra grafiato, é de pedreiro também. E ela rachou no meio. Eu tenho essa bacia aqui há anos e anos e anos, que acompanha o canal aí já sabe. E ela rachou. Aí eu pedi pro Caio jogar no lixo. E hoje, quando eu fui gravar, eu falei, caramba, eu preciso de uma bacia. Essa daqui é show. Depois que você... Pode adquirir essas bacias de 1,99. Quanto maior a bacia, quanto maior você comprar, melhor é, gente. Porque tem mais espaço pras raízes. Você vai precisar fazer pouco transplante e a planta vai se desenvolver abundantemente. Depois que você comprar a sua bacia no I-99, em qualquer lugar que você achar uma bacia grande, não precisa ser de alta qualidade, qualquer bacia mesmo, você vai encher de furos. Ó, eu coloquei bastante furo na lateral aqui, vamos ver se dá pra ver. Bastante furo. E embaixo, pra poder drenar. Tá? Eu coloquei esses furos na lateral, gente. Pra poder oxigenar o sol extrato. Quanto mais oxigênio, mais ar passar ali, mais desenvolvimento das raízes tem. E consequentemente, mais desenvolvimento da copa, tá? Então o que você vai precisar, primeiramente, é a bacia e a muda. E agora, a gente vai começar... Deixa eu pegar meu prato. O prato giratório, pra gente dar uma brincada. E a primeira coisa que eu vou efetuar aqui é uma poda. Porque essa planta brotou bem. Porém, como a gente vai judiar bastante das raízes, a gente tem que eliminar um pouco da parte aérea. Pra que ela não se desidrate muito. O ideal... O lingostrinho é uma planta muito, muito forte, tá gente? O ideal é que você faça esse procedimento no outono ou no inverno. Porém, se você tiver muito, muito ansioso, louco pra fazer a planta, pode fazer. Até no verão. Porém, você vai ter que pulverizar a copa dessa planta. Você vai ter que dar água pra ela pelas folhas, pelo tronco. Então, você vai ter que deixar essa planta na sombra. Tranquilinha, calminha ali. Por pelo menos uns 30 dias, aproximadamente. E você vai pulverizando sempre água na copa. Pra que ela possa absorver bastante água. Essa bichinha tá enraizada. Então, a gente não vai conseguir soltar ela. Vamos cortar o vaso. Ah, garota! É assim que vem as mudas da loja da BC do Bonsai. As plantas já estão aclimatadas. Elas ficam no sol o dia todo. O dia todo. Desde manhãzinha até o fim da tarde. Então, as plantas já estão adaptadas a tomar bastante sol. Não fique embaixo de sombrite, como alguns gardens e viveros, tá? Que você encontra aí perto da sua casa. Por isso que eu peço pra aclimatar primeiro a planta. Normalmente, essas plantas de garden, elas ficam ali muito, muito, às vezes meses, tá? E aí, o que que acontece? Quando você põe ela no sol, já faz transplante, A planta sofre muito mais ainda. Caso você queira aplicar essa técnica em alguma planta que você tenha na sua casa, Show! Show de bola! Essas plantas do ABC do Bonsai são plantas já com movimento, Plantas que já foram trabalhadas desde pequenininhas E plantas saudáveis, que estão muito bem de saúde. As ferramentas que eu vou utilizar Alicate e bola côncavo O alicate lateral O bom e velho rachi Ah, e a tesoura também A tesoura eu mostrei sem falar, né? Agora A gente vai desbastar esse torrão aqui Eita, tem até pedra aqui Vamos desbastar esse torrão Pra poder começar a podar as raízes Aqui dá pra ver bem, né? Acho que dá Solta a música aí, editor Conforme você for Chuchando com o rachi, tirando a terra Já vai podando a raiz, pessoal Assim fica mais fácil De trabalhar Ó, peguei uma grande aqui Peguei uma raizinha grande E tem uma pivotante aqui Show de bola E agora que entra nosso bom e velho Alicate Lateral Aqui, ó Tá vendo que já ficou uma base Fininha Aqui já tinha uma pivotante grande Que foi serrada Que foi serrada Tem a grossura de um polegar Aproximadamente E tome pedra Então agora a gente vai verificar Esse nebário aqui Como é que tá É sempre uma surpresa, tá, pessoal? É sempre uma surpresa que você Vai ter na hora de cavucar a terra aqui por cima Já teve vezes De eu vender a planta pra um amigo E na hora que eu fui fazer a planta Pra colocar no vaso Eu falei Pua Não acredito que essa planta Tenha esse nebário É Mas aí Tem que ter palavra, né? Vendeu, vendeu Vendeu, tá vendido Então muitas vezes Eu não sei o que que tá indo pra vocês A planta que vocês estão comprando É o mesmo porte Mesmo movimento Porém, nas raízes Impossível de saber O que que tá indo, tá? Só pra vocês terem uma ideia O kit O primeiro kit que eu montei lá Eu fiz uma Sem Sem kits pra vender Gente Foi embora rapidinho Então se você quer adquirir o seu kit Não vacila Porque esses lingustrinhos com esse movimento Estão Acabando Tá Se você quer ter uma planta igual a essa Não vacila Não deixa pra depois Mec Eu não tenho dinheiro agora Entra lá na loja Parcela lá em 10 vezes Dá pra você parcelar Sabe Tenta, gente Tenta porque eu vou falar pra vocês Uma plantinha dessa aqui É muito, muito legal E se tem em casa Impressiona as pessoas Chega a visita Se fala Nossa Parece uma árvore Muito, muito velha As pessoas Elas olham E ficam Maravilhadas Porque Por causa do movimento Sabe A textura O tamaninho O tamaninho das folhas As folhas As folhas do lingustrinho Tem essa característica De ser Bem Pequenininho Aqui Já tá quase Sem terra Ainda tem um torrão aqui Monstro Boa Temos uma capilar aqui Uma capilar não Nossa Tô errando aqui, gente Desculpa aí Temos uma pivotante Que já foi cortada no passado Porém Pra mim Ela ainda tá muito grande Bora cortar essa criança E agora entra meu Alicate bola Eu não consigo cortar Com a mão esquerda Vamos tentar Preciso que vocês vejam Nossa Vai que vai, gente O bichinho é bruto Cachorro Dá pra ver aí? Vamos ver Aê Raízes pivotantes, pessoal Ela só serve Pra dar Sustentação A planta No caso Pra bonsai Então Eu não quero Sustentação Porque Eu já tenho O arame Que vai segurar A planta no vaso Tá Eu quero capilares O mais importante No bonsai É que a planta Tenha bastante Raiz Capilar Que são essas Bem fininhas Isso é o que nutre É o que Faz o bonsai Sobreviver Tem mais uma aqui Grande Pronto Temos aqui Nossa base Antes de continuar Vamos pulverizar Essas raízes, gente Não pode deixar secar, não Pode deixar secar, não Que pode secar Muita raiz Pode matar Nossa plantinha Tenha sempre O pulverizador do lado Não tem pulverizador Vai lá Mergulha no tanque Sem sabão É claro, né Pelo amor de Deus Não vai pegar Aquele tanque Que a sua mãe Lavou a roupa E mergulhar lá Naquela água Com sabão Bleu, bleu Não tem jeito A planta vai A óbito Eu nem sei se a palavra Óbito serve pra plantas Acho que não, né Deve ser só pra humanos Pra animais Serve ou não serve? Você que manja de português aí Essa eu quero saber Posta aí nos comentários Palavra óbito Serve pra planta? Ou é só pra bicho Pra ser humano? Você que manja de português, tá? Bom Agora A gente vai fazer O seguinte Opa A gente vai pegar Um azulejo E a gente vai amarrar Essa planta No azulejo Que dá pra ver, né Aqui 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 Coitado do editor Brunão, tamo junto, parceiro Eu não sei pra que fazer isso Então aqui, pessoal A gente vai Prender Essa nossa criança Em um azulejo Pra que A planta não crie Pivotante Novamente A gente não quer Que as raízes vão pro fundo A gente quer que elas vão pro lado Naturalmente Elas vão pro lado E quando acabar o azulejo Elas vão Puf Profundo Fechou? Não precisa ser um azulejo Enorme Enorme não, gente Mais ou menos Da proporção Do vaso Que vocês querem Colocar a planta No futuro Caso você tenha o vaso Na sua casa Tá Então é mais ou menos Isso Só que antes Da gente colocar Precisamos Selar Esta raiz Urgentemente E a nossa Bela Pasta cicatrizante Vai entrar em ação A gente sela As raízes Pessoal Quando tem A grossura é maior Que uma caneta bique Ou um dedo mindinho Passou dessa grossura A gente sela Pra que não entre Umidade naquela madeira Não apodreça Aquela raiz Aqui a gente tem vários Agora Vou pegar o arame De dois e meio Esse arame Ele vai Junto No kit Tá Pra você amarrar A planta no vaso Esse arame Já vai E nós vamos Amarrar essa plantinha No azulejo Mac Por que que a planta Tem que ser amarrada? Eu tenho que repetir Pessoal Tem muita gente nova No canal Tem que amarrar Pra que a planta Não fique balançando A planta começou A balançar As raízes capilares Que estão nascendo Elas são microscópicas Movimentou A planta sofre A planta Quebra aquelas Micro raízes capilares E aí Não tem jeito A planta debilita Fica muito Muito fraca Agora a gente tem que Achar um jeito aqui De Essa bichinha Ficar bem presa No azulejo Vamos ver Se a raiz está legal Boa O certo É ancorar Amarrar né A raiz Em alguma Raiz grossa Que tem ali Porque isso vai segurar A planta Se a sua planta Não foi com nenhuma raiz Grossa ali Gente Você vai pegar Fazer o seguinte Você vai Pegar Fazer a volta Por baixo do azulejo Vai dar a volta Na planta Vai cruzar o arame E amarrar do outro lado Deu pra entender? Ou seja Você vai pegar o arame Daqui de baixo Assim Você vai passar De um lado Da planta Fazer a volta E amarrar Desse lado Sacou? É assim que funciona Isso vai dar sustentação A planta não vai ficar Abalangando ali E isso vai ajudar Na recuperação Outra coisa Que eu vou dar Uma avisada Pra vocês Não fique Movimentando A planta Somente nesse período Aí de Trinta dias Até uns Sessenta dias Não fica Movimentando Tem muita gente Que faz o transplante Às vezes não amarra A planta direito E aí chega um parente De casa Olha meu bochai Olha como tá meu bochai Cai que bonitinho Balança a planta As capilares Que tão se formando ali Gente Não tem jeito Elas vão quebrar Chega uma hora Que a planta Não tem mais força Pra criar a raiz capilar E aí Que ela sofre Aí que ela vem A óbito Tô curioso pra saber Gente Eu sou muito curioso Ó Ó Tá bem preso agora Agora que a gente tem A nossa bichinha presa O que eu vou fazer É o seguinte Mergulhar ela No Super Thrive Pra que ela Se recupere Mais rapidinho Calma aí Que eu já volto Super Thrive Gente Não é necessariamente Necessário Tá Eu faço isso Que é pra que minhas plantas Se recuperem mais rápido Que elas tenham Uma recuperação rápida E um crescimento intenso Vou mergulhar Essa bichinha aqui Vai ficar uns Uns 15 minutinhos E depois Essa água Do tanque Eu vou aproveitar elas E vou regar Algumas plantas Que estejam Meia boca Se tiver mais fraquinha Tá Então Fiquem atentos Ah mec Eu não tenho dinheiro Pra comprar Super Thrive É muito Muito caro Realmente gente Super Thrive É muito caro Porém Rende pra caramba Muito gente Vocês usam 8 gotas Por litro De água Lembrando Que pra dar 1ml São 36 gotas Certo Aqui tem 120ml Isso aqui gente Dependendo da quantidade De plantas Que você tiver Vai durar O resto Da sua vida É verdade E até onde eu sei Super Thrive Não tem Prazo De validade Até onde eu sei Mas eles Diz aqui Best Used Within Two years Of purchase Então eu acredito Que o melhor Resultado É durante Dois anos Depois Acredito Que tenha Resultado Mas não Tão bom Quanto Tá Bora pro estúdio E como eu sempre Estou em desenvolvimento Pra ajudar vocês Eu montei Esse esqueminha Aqui ó Mandei fazer Umas cadeirinhas De madeira Com esses Super potões Aqui Da Ah nem sei Que marca Que é gente Mas é Isso aqui Vocês encontram Em supermercado Nessas lojas De armarinhos E aqui Agora a gente Vai preparar O substrato Do nosso Ligustrinho Esse aqui É o substrato Vegetal Já vou logo No canecão Grande Que é Bastante Vou preparar Esse substrato Aqui Bem cheio Um Dois Três Pessoal As plantas Que vai Na bacia Não pode ter dó De substrato Tem que pôr Bastante E aqui É a caqueira Um Dois Três Dois 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 E agora Vamos mexer Tudo Bora E agora Que tá tudo Preparadinho Bora lá Essa bacia Gente Como ela é muito Velha Tem um rachado Bem grande É bem grande Então eu vou colocar Uma telinha De drenagem Aqui Só pra Evitar Que fica Saindo terra Nosso substrato É o 5050 É o substrato Que eu uso No Ligustrinho Pra poder Dar mais Vitalidade Pra ele E bora lá O que a gente tem Que levar em consideração Nesse momento É a altura Que vai ficar A nossa planta Eu não quero Eu não quero deixar Ela Já na altura Do vaso Eu vou deixar Essa planta Com terra Dois centímetros Acima Do que eu quero Na hora de colocar No vaso Então Tem que Ficar bem atento Aqui Pra achar A altura Correta Da nossa planta Por que que eu tô fazendo Isso? Pra que a planta Crie As raízes Na base Do nebari Se você Colocar Muito pra baixo O substrato As raízes vão se formar Mais profundo Eu não quero isso Fechou? Daqui dois anos A gente vai subindo Gradativamente No Vaso Do próprio Ponçal Tá bom? Essa planta aqui Vai ficar crescendo Livremente Então Tenho isso Em mente E bora colocar Substrato Nessa bichinha Né? Rá moleque Rá moleque Não é que eu acertei A quantidade De substrato Na mosca Hehehe Nunca mais eu faço isso Nunca mais Eu sei que vai surgir A pergunta aí Mac Você não amarrou A planta Na bacia Não pessoal Não amarrei A planta Na bacia Eu amarrei a planta No azulejo Que cria uma área Maior Então não tem Esse balanga Balanga Sabe? Não fica balangando Como falava Lá em Minas Balangar Será que esse verbo Existe também Hoje eu estou Estou fazendo pergunta De português Bastante Então pessoal O importante é que a planta Não fique se movimentando Nem um pouco Agora eu não vou regar Aqui embaixo Eu vou subir e vocês vão acompanhar Lá em cima Como que é a rega Como que a gente faz Mas provavelmente Provavelmente esse substrato Vai dar uma assentada Lembrando A gente não Vai mexer Nessa planta Por pelo menos Uns 60 dias Ela vai ficar quieta Se recuperando Enraizando Pra gente atingir O crescimento dela Eu vou pegar um galho Aqui ó Um galho grande E vou deixar esse cara ó Crescer Crescer Livremente E pra vocês verem O desenvolvimento Dessa planta Eu aconselho Vocês seguirem a gente Lá no Instagram Do ABC do Bonsai Segue lá No ABC do Bonsai No McDonald's Fernandes Que Vira e mexe Eu estou postando A atualização dela E estou mostrando pra vocês Como que essa planta Tá Mas vocês precisam Seguir lá no Instagram Porque Eu só consigo gravar Um ou dois vídeos Por dia E o vídeo editado Não dá pra mostrar Muita coisa do dia a dia Aqui no vídeo Fechou? Então segue lá E bora lá arregar Essa bichinha né Na hora que ela tá Não pode secar muito não Ah Ah moleque O café do Caio Dá um oi lá pro pessoal Pro pessoal te conhecer Oi galera Estamos junto aí Vocês que ligam aqui na loja Falam com o Caio E com a Flávia Então Esse aqui é o mais novo Membro da família ABC do Bonsai E ele é corintiano Viu gente Vai solta um vai corintia Vai Vai corintia Ixi é dois corintianos Véi Ô Flávia Você também é corintiana Flávia Ô Jesus amado Um palmeirense no meio De dois corintianos Lascou Gente eu tô brincando Eu não ligo pra time Eu não Não ligo pra futebol Mas eu escolhi Quando era criança O Palmeiras Ah você liga né O Caio é corintian roxo Ele é louco Fanático De ir pro estádio E tudo Ficar gritando lá Bora pro cafezinho né Vamos tomar café E agora é o momento Que a gente Vai dar água Pra nossa plantinha Muita água Nós estamos Hoje é dia 6 de junho Nós estamos No finalzinho Do outono Então Essa planta aqui Vai tomar Bastante sol Porque é uma planta Que aguenta bem A umidade aqui É bastante alta Na sua região Eu recomendo Que você Não deixe Ela tomando Tanto sol Pelo menos Aí uns 30 dias Na sombra Como a minha região É bastante úmida O sol aqui Chegou uma frente fria Tá difícil De chegar o sol Pra cá Eu já Tô colocando ela Direto no sol Testem o microclima De vocês primeiro Por favor Tá com dúvida Tá na dúvida Põe a plantinha Na sombra Pra não correr o risco De matar O seu futuro bonsai Sua futura plantinha Sua princesa A princesa do seu viveiro Tá bom Se ficou alguma dúvida Posta aqui Nos comentários Pra eu poder Sanar No ABC Do bonsai responde Pra vocês E aí eu também Já aproveito E cito O seu nome Aqui no canal Fechou? Eu quero deixar O último recado Deixa eu fechar aqui Que só fica bravo Com ele Crie coragem Tenha coragem Faça isso Por você Pela saúde Sua saúde mental Isso aqui Traz alegria Traz Motivação Quando você Começa a ver A planta crescer Quando você Começa a ver A planta se desenvolver E você fala Foi eu que fiz Não tem preço Acordar de manhã Com a chicrona de café Regando suas plantas Observando a natureza Tendo esse contato Com Deus Não tem preço Pensa nisso Fechou? Pra você Que ficou até aqui Um abração Até o próximo vídeo E hashtag Bora fazer bonsai Uhul Tchau 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 Obrigado.